Dicas de Jiu-Jitsu para melhorar seu jogo. Ok? Um segundo domínio. Dá a volta lá. Fazendo favor. Ok? Eu estou aqui no cara. E ele está bem vestado. Ele não quer nem deixar a mão. Não entra nada. Ok? Então eu fiz uma pressão. Coloquei a costela no oponente. Tá? E vou trocar essa mão de poxa aqui ó. Ok? E a outra mão entra lá no pé do cara. Aí eu empurro. E ele faz a força ao contrário. Ok? Uma mão. É só.